Com a palavra o deputado José Stébis, dispõe de um minuto. Obrigado, senhor presidente. Apesar dos investimentos, dos esforços na área da educação, ainda são lamentáveis e tristes os dados a respeito do analfabetismo. E quero falar do analfabeto funcional. Dois terços da população brasileira lê, mas não entende o que está lendo. Não existe país com progresso, com desenvolvimento, que tenha uma população que dois terços não entende o que lê. Por isso, estamos lançando novamente frente parlamentar em defesa do livro, da leitura, das bibliotecas, para fortalecimento da educação, para nós diminuirmos os dados, que é uma catástrofe para a nossa nação, e fazer com que, de fato, o povo brasileiro utilize suas bibliotecas, venha ler mais e valorize o livro e a leitura. Obrigado, senhor presidente. 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 Obrigado, senhor presidente.